Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. No tribuna de hoje a gente está discutindo o papel do Legislativo em TAPES. Na sua opinião, qual é a avaliação que você faz do trabalho dos vereadores em TAPES? Eu não tenho muito o que julgar, está difícil a coisa. Eu acho que eu não tenho uma opinião bem formada, porque é difícil concluir o que pede. Todo mundo esquece que falta dinheiro para isso, falta dinheiro para aquilo. Então, no teu entender, os vereadores fazem algumas questões que eles apontam, mas falta recurso na Prefeitura, no Executivo? É, pelo que eu entendo, pelo que falo, falta recurso para concluir o que é pedido. A avaliação que eu faço, está bom. A vereadora aqui, a Câmara, está muito boa para nós, está ótimo. Qual é a avaliação que hoje a pergunta é, nessa sexta-feira, avaliação sobre o trabalho dos vereadores? Qual é a avaliação? O que pode melhorar? Como é que está a situação? Ah, cara, eu não sei, eu não acompanho isso aí, cara. Não acompanho o trabalho? Não, não acompanho. Falta comunicação, então. Isso. Infelizmente, eu não acompanho, cara. O tempo não deixa, o trabalho não deixa. Como é que eles poderiam fazer para melhorar essa comunicação com a população, para a população saber o que está acontecendo? Cara, eu acho que não é tanto culpa deles, mas é da população mesmo, que não acompanha. No meu caso, é esse aí. Infelizmente, é assim. O teu caso é serviço? É, só o trabalho. Seu José Beltran, ex-vereador. Trabalho do Legislativo hoje, como é que é o trabalho dos vereadores? Como é que o senhor avalia hoje? Meu amigo, eu, sinceramente, eu não tenho acompanhado, né? Por motivo de outros compromissos, eu não tenho acompanhado. Gostaria até de acompanhar, mas daqui a mais uns dias eu vou começar a olhar. Eu acredito que até esteja bem, porque eu não vejo ninguém reclamar, né? Não vejo ninguém reclamar, né, meu irmão? Quando o senhor foi vereador, qual era o principal problema que o senhor encontrava nessa relação com o Executivo? Às vezes o vereador pede alguma coisa, mas não tem verba, daí a população pressiona o vereador, os eleitores. Vereador, eu queria aquela rua arrumada, eu queria aquela lâmpada trocada. É difícil o trabalho dos vereadores quando... É, quando não fecha, muitas vezes o prefeito não tem condições de conseguir aquela solicitação que o vereador faz, né? Muitas vezes o prefeito não tem como conseguir. Então, o vereador fica em má situação, porque ele vai lá, ele que vai lá pedir o voto para o eleitor, e o eleitor tem direito de cobrar o vereador, a obrigação até dele tem, de cobrar o vereador para pedir o que ele precisa, desde que esteja dentro das possibilidades que o vereador possa fazer. E muitas vezes o vereador solicita, ele solicita, porque não é o vereador que manda no dinheiro, quem faz é o prefeito que é o Executivo, né? Então, o vereador só é uma fonte, uma ponte. Ele chega até o prefeito e solicita, faz a solicitação ou faz o seu projeto, entendeu? Mas muitas vezes o prefeito não tem como apresentar. Isso aí acontece nas câmaras de vereadores, não só em TAPS, como em vários lugares, né? Como é que tu avalia o trabalho dos vereadores em TAPS? Em primeiro lugar, bom dia. Obrigado por vir aqui e pedir essa entrevista. Olha, o trabalho dos vereadores, eu acho que dentro do possível, eu acho que está ótimo, entende? O que é que pode fazer aqui? A verba deve ser meia curta, né? Então, a gente, pelos meus conhecimentos, sobre limpezas públicas, essas coisas, sobre os vereadores, para mim está muito bom, dentro do possível dos meus conhecimentos. Rapaz, os vereadores, eu não tenho acompanhado essa parte. Eu acredito que esteja fazendo alguma coisa em benefício próprio deles, quer dizer, em benefício do município, acredito eu, né? Eu não tenho visto nada. Na sua opinião, como é que está o trabalho dos vereadores em TAPS? Os vereadores têm contribuído com a cidade? Olha, eu acho que eu quase não participo disso aí, mas por um jeito que está, eu acho que para mim está bom. Qual é a avaliação que a senhora faz sobre o trabalho dos vereadores de TAPS? Olha, vai ali na Sade de Maxambac, tu vai ver. A senhora mora na Sade de Maxambac? É, olha os buracos. Olha na Vila Maria também. Vila Maria, então falta mais eles pedirem para o prefeito para melhorar as ruas. Isso, vai lá e vê. É muito buraco? Nem fala.